Eu não sei porquê Não fazemos mais amor Hoje viva a pensar Porque tudo acabou A gente era tão feliz E tudo para a gente era amor Hoje não fazemos mais Porque tudo acabou Está tudo aqui na minha cabeça Feito um filme que eu posso ouvir Está tudo aqui na minha cabeça Feito um filme que eu posso ouvir As vezes tem um vontade Que tudo pode acontecer Sei que você não me ama mais Até hoje te desejo A gente era tão feliz E tudo para a gente era amor Hoje não fazemos mais Porque tudo acabou Porque tudo acabou Está tudo aqui na minha cabeça Feito um filme que eu posso ouvir Está tudo aqui na minha cabeça Feito um filme que eu posso ouvir E você aumenta com as que eu possa ouvir ? Ou não tem que ser E eu não me canso Até o sou Velha Eu não me enliga E você não me enliga E eu posso ouvir É isso que eu posso colar Eu não me enliga E você não me atingir E você não me enliga Quando eu te vi você mexeu comigo Eu não sei dizer o que aconteceu Com meu coração Está apaixonado por você Mas eu vou te dizer Que o meu amor é o bastante O bastante por nós dois Por viver intensamente com você Até os últimos dias da minha vida É que o amor me bateu mais forte Me bateu mais forte Me bateu mais forte É que o amor me bateu mais forte Me bateu mais forte Me bateu mais forte No meu coração No meu coração Quando eu te vi você mexeu comigo Eu não sei dizer o que aconteceu Com meu coração Está apaixonado por você Mas eu vou te dizer Que o meu amor é o bastante O bastante por nós dois Vou viver intensamente com você Até os últimos dias da minha vida É que o amor É que o amor me bateu mais forte Me bateu mais forte Me bateu mais forte É que o amor me bateu mais forte Me bateu mais forte Me bateu mais forte No meu coração No meu coração Ah, 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 ah Já faz anos Que não ouço mais sua voz Já faz tempo Já faz tempo Que não te vejo mais Entenda Que eu não te esqueci O tempo Nada me mudou Me diga Que não me esqueceu Entenda Que eu te quero amor Volte para mim Volte para mim Não consigo te esquecer Volte para mim Sem você Não sei viver Volte para mim Não consigo te esquecer Volte para mim Sem você Não sei viver Já faz anos Que não ouço mais sua voz Já faz tempo Já faz tempo Que não te vejo mais Entenda Que eu não te esqueci O tempo Nada me mudou Me diga E não me esquecer E não me esqueceu Entenda Que eu te quero amor Volte para mim Volte para mim Não consigo te esquecer Volte para mim Sem você Não sei viver Volte para mim Não consigo te esquecer Volte para mim Sem você Não sei viver Música Já faz algum tempo Que você não quer mais me ver Eu não sei porquê Você se afastou de mim Quero saber o motivo Dessa separação Eu não sei porquê Me deixou aqui sozinho Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Já faz algum tempo Que você não quer mais me ver Eu não sei porquê Você se afastou de mim Quero saber o motivo Dessa separação Eu não sei porquê Me deixou aqui sozinho Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Eu não sei porquê Você se afastou de você Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu não vou mais porquê Você se afastou de você Eu não vou mais chorar Eu não vou mais Eu não vou mais É tanto amor Tanta paixão Meu coração Só quer você Eu vou te amar Por toda a vida Deixa eu te amar Deixa eu te amar Por toda a vida Quando estou com você Meu coração volta a sorrir Tudo o que eu quero É ter você Porque eu vou te amar Eu vou te amar Por toda a vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Vou te amar É tanto amor, tanta paixão Meu coração só quer você Eu vou te amar por toda a vida Deixa eu te amar, deixa eu te amar Por toda a vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Vou te amar, vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Vou te amar por toda a vida Vou te amar, vou te amar Por toda vida